Salve galera, Douglas Ballet e Dara com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Hoje eu vou trazer aqui informações importantes que a Kefir lançou lá na página oficial do Facebook Sobre as novidades aí da décima primeira temporada e eu venho trazer aqui para vocês, beleza? Antes de a gente começar o vídeo vou deixar um aviso bem importante que eles deixaram algumas horas atrás Que é sobre ali o problema de conexão com o cratera, tá? Vou ler aqui para vocês Sobreviventes, no tempo mais próximo podem enfrentar algumas dificuldades ao entrar na cratera Isso está ligado aos preparativos para o lançamento da décima primeira temporada E obrigado pela compreensão, tá? Então a gente não está conseguindo aí acessar o cratera Algumas pessoas estão com a dificuldade de poder estar fazendo isso justamente por conta disso, beleza? Eles estão fazendo aí os preparativos e tudo mais E por conta disso está causando aí esses transtornos devido a esta atualização, beleza? Agora aqui para essa próxima imagem aqui que eles lançaram, tá? Ontem, lá nesta página do Facebook, eu decidi trazer aqui para vocês esta análise, beleza? Com a seguinte legenda Sobreviventes, a décima primeira temporada está na fase final de verificação e testes O lançamento deve ser esperado no futuro mais próximo Certamente iremos informá-los sobre isso Basta acompanhar as novidades, beleza? Então, para quem pensa que está vindo a atualização agora, eu acredito que não vai vir por agora, tá? Eles vão... Primeiramente, toda quinta-feira eles lançam aí alguma notícia no canal Na página do Facebook aqui sobre novidades que eles vão trazer para o jogo Então, acredito que vai sair sim mais algum spoiler Mais alguma outra informação antes deles trazerem esta temporada para o jogo, beleza? Então, eles estão fazendo aí essas atualizações, manutenções ali no cratera Por isso que a gente não está conseguindo entrar Creio que normalize, né? Ou pode ser que eles deixem off aí até... Eu acredito que não, né? Porque como vai demorar, acredito que seja lá para a semana que vem Que vem essa temporada Eles lançam aí um trailer, um teaser, alguma coisa na quinta-feira Para poder estar divulgando aí essa temporada Para a galera já poder estar se antecipando Para comprar um passe e tudo mais E ali já para, tipo, finalzinho de semana Ou início de semana eles lançarem a temporada aí Para a galera já estar julgando E uma coisa muito interessante nesta imagem que a gente vê aqui É aquela moto de fundo que está bem ali Bem do estilo, assim, do local mesmo A gente está na cidade aqui da cratera E pode ver que é um modelo bem diferenciado Uma roda gigante ali atrás E parece uma espingarda ali, mano, do lado dele E esse personagem, ele é um mecânico Que a gente vê lá Eu vou colocar um trecho aqui para vocês do vídeo, né? Que eu tenho da atualização do cratera Da nona temporada E a gente vai ali e pode ver que tem a garagem O off-service, né? Que quando a gente clica ali para falar com ele Ele fala que ainda não está pronto, tá? E pode ver que a roupa, as coisas são iguais Ao personagem que está ali junto da moto Então, a teoria é o que acontece Que nesta atualização eles vão liberar, assim, este mapa Este mecânico aqui a gente vai estar trocando E agora são teorias, tá galera? Quero saber também se você achou interessante Ou se você tem aí uma outra ideia, beleza? Então a minha teoria aqui que vai montar essa garagem Vai ter aqui um novo cenário para a gente poder estar acompanhando Pode ver que fora ali, vou deixar uma outra imagem Está mostrando todas as motos, tá? Deixa eu colocar aqui Se você contar, tem 10 espaços certinhos ali para colocar as motos, beleza? Eu acredito que não dê para a gente andar com ela no mapa Pode ver que tem umas grades aqui Essas motos posicionadas Então a gente vai lá no mecânico Vou falar sobre o local Que vai liberar para a gente poder estar buscando estas peças, tá? Deixa eu só finalizar esta parte aqui Então conforme lá a gente trocar os itens com o mecânico Que vai ser lá onde a gente vai poder estar farmando Vai ter estes itens aí Ou vai ser também alugado, tá galera? Do jeito que eles estão vendo aí este negócio de aluguel Vai ter a opção de bilhetes, beleza? E pode ver que não vai dar para a gente sair da moto deste canteiro Vai abrir uma portinha aqui Pode ver que cada uma destas daqui tem uma portinha Para sair já direto para o mapa, tá? Então não vai dar para a gente andar com a moto aqui por dentro da cidade, tá? A gente vai montar aqui na moto E daqui a gente já vai sair como se fosse um estacionamento Está vendo a porta ali? Então a gente já vai sair por ali Pode ver que já vai ficar bem próximo ali do mapa, tá? Então a gente não vai poder interagir com a moto aqui dentro Então essa é uma teoria minha e muito válida Eu acredito que por sinal, tá? Então vai ser isso que vai estar acontecendo aí Comentem se vocês acham interessante Ou se tem alguma outra teoria sobre isso E o que eu acho também é que eles não vão permitir Que de começo a gente ande com a moto nos mapas, tá? Tipo, ela vai ficar que nem uma TV A gente vai sim ter como se deslocar Ou vai ter áreas específicas que a gente possa estar indo com a moto, tá? E ela fica que nem uma TV Tipo, a gente chega no mapa, ela vai ficar ali A gente vai poder usar os slots O mecânico também vai funcionar justamente com isso Para a gente estar aumentando esses slots lá com ele, tá? Aí vai ser um outro tipo, por exemplo Alugar um... Alugar slots eu não agu... É, não duvido não, viu? Alugar slots porque tem o aluguel de baú, né? Faz até sentido se você parar para analisar Beleza? E tem a área aqui Vou mandar um grande salve aqui para o cego, né? Que me deu aqui a imagem Conversamos sobre isso também Sobre a atualização Vou até ler o que ele escreveu aqui, ó Vamos liberar aquela fábrica na atualização E lá vai ter peças de moto, etc Vamos trabalhar a equipe para limpar lá E vai poder ir três pessoas lá, limpar assim Cada um consegue uma moto Essa é a minha teoria que é mais provável, tá? Aí está aí a imagem da fábrica Que se vocês forem observar um pouquinho mais lá para cima A gente vai poder estar encontrando ela Então vai ser uma localidade que não dá para a gente ir a pé Então faz todo sentido, assim Estar podendo liberar a moto Para a gente estar chegando até este local, certo? Provavelmente também Já que se não der para a gente ir com a moto nos outros mapas Só dê para a gente ir com ela até este mapa aqui, entendeu? Tipo, quando a gente montar nela Vai ser que nem o carro lá, né? Já tem os locais específicos para você poder estar indo Tipo, ó, aqui a fábrica, que tal lugar Eu espero que não seja assim Mas comentem também Porque eu acho válido, tá? A gente está discutindo sobre isso E mais uma coisa aqui Se você reparar, galera Desse outro carinha aqui Eu vou estar destacando ele Ele está com uma M16 Parece com um silenciador ali do lado E uma mochila que realmente chamou muita atenção Que parece aquelas caixas lá para o vendedor Então será que terá algum sistema de troca ali Com o jogo normal Com o jogo global Com o jogo multiplayer, né? Será que eles vão deixar se liberar alguns itens Para a gente poder estar levando aqui para o cratera Nem que seja de poucos Ou algumas caixas, né? Novas Algum tipo de vendedor Ou curandeiro Que ele dê, assim, essas recompensas para a gente Ou até nesses novos locais Que a gente vai A gente consiga estar adquirindo esses itens aí Ou essa mochila aí Ela seja justamente para isso, né? Que a gente consiga estar armazenando itens lá do global E trazendo para o multiplayer Somente com essa mochila Somente com esse modelo de mochila Beleza? Então são várias teorias aí E uma imagem só O que eu pude analisar Foram somente isso Comentem se vocês têm aí Mais alguma outra teoria Eu acho também que eles vão querer vender Muita coisa aí Então pode vir tudo isso que eu estou falando Como eles também vão querer vender Muita coisa aí Mano, CV, moto, áreas novas Mano, eles vão querer vender bastante coisa Tirando também as bancadas que vai ter aí Que eu já lancei um vídeo sobre isso E qualquer novidade que tiver Vai estar na playlist da 11ª temporada Está tudo junto Só acompanhar Caso você perder algum vídeo Vai lá na playlist que sempre tem novidades Beleza? Então é isso O vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Se gostou deixe seu like Se inscreva no canal Marque as notificações Um grande abraço E fui!